Um carro caiu no Igarapé do Passarinho, no Monte das Oliveiras, zona norte da capital. Foi nesse domingo. Uma família inteira estava dentro. Pai, mãe e duas filhas. Mas ninguém se feriu. Todos conseguiram ser retirados. As vítimas foram socorridas pelo SAMU e atendidas no pronto-socorro da região. Ainda não se sabe o que causou o acidente. E em Parintins, a polícia investiga a morte de um indígena. Ele foi jogado contra o caminhão de lixo e morreu na hora. O suspeito foi preso e também é indígena. O crime aconteceu na rua João Meirelles, bairro da Francesa, zona leste de Parintins. Carlos Santos, de 84 anos, morreu na hora. Ele é da etnia Sateré Maué. A Zania dos Santos Ferreira, de 22 anos, que também é indígena, confessou que empurrou a vítima em direção ao caminhão do lixo. O idoso teve a cabeça esmagada pela roda do veículo. Por se tratar de homicídio de um indígena, a Fundação Nacional do Índio, FUNAI, foi informada do ocorrido, para tomar as devidas providências. O crime cometido contra indígenas geralmente é tratado como crime federal. E olha só, três homens foram flagrados arremessando bolas de futebol por cima do muro do Instituto Penal Antônio Trindade, o IPAT, no quilômetro 8 da BR-174. Os suspeitos foram presos e dentro das bolas tinha maconha, três celulares e oito carregadores, além de chips e também fones de ouvido. O Amazonas liderou o ranking de faltosos no Enem pelo terceiro ano consecutivo. Muitos inscritos não fizeram a prova aqui no Estado. O medo de perder a prova por atraso fez muita gente chegar bem cedo. Foi o caso da Francimara. Às oito e meia da manhã, ela já estava na fila. É uma grande expectativa, porque é algo que a gente vem trabalhando não somente o ano inteiro, mas também todos os anos que vem passando e se preparando para essa prova para que a gente tenha um bom resultado no final. Em frente às escolas, as filas eram grandes e a preocupação a mesma. A redação. A gente espera uma coisa e chegar lá é outra coisa. E o tema da redação deste ano foi a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Na era das notícias falsas, um desafio e tanto, hein? Mas para quem se preparou, eu creio que vai fazer um bom exame. Quem faltou entrou para a lista de abstenções e ajudou o Amazonas a liderar pelo terceiro ano consecutivo o ranking de faltosos no país. 32,6% dos candidatos inscritos não fizeram a prova. 83 mil pessoas participaram da primeira fase do Enem, onde responderam questões sobre ciências humanas, redação e linguagens. Já no próximo domingo, na segunda fase, os candidatos vão ter que responder sobre matemática e ciências da natureza. No Amazonas, as provas foram aplicadas em dois fusos horários diferentes. Em 13 municípios, os portões fecharam 10 horas. E por causa do horário de verão, vai ser do mesmo jeito domingo que vem. A seguir, IPTU e outros impostos municipais podem ser pagos em até 36 vezes em campanha da Prefeitura. E ainda, comércio deve contratar 3 mil temporários para vendas de Natal este ano. É o que você vê depois do intervalo.